Meu Precious, ai, meu Precious, eu vim te salvar, o seu herói chegou, oh, chegou tarde, antes tarde do que mais tarde, a selvagem sabe do tesouro, ela confessou, ela confessou que veio atrás de alguma coisa importante, peraí, 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 aqui no mato, você encontrou a Luna, aqui no mato, o que você fez com ela? Nada, o herói dela foi mais competente, ai, eu tentei, viu bem?